E aí galerinha, tudo bem com vocês? Falando aqui é Cristiano Games com Call of Duty Mobile, não é uma notícia de Call of Duty nem nada, tá? Eu vim falar aqui pra vocês hoje que eu vou focar muito aqui no Call of Duty porque é um jogo delicioso de se jogar, tá? Eu já joguei no Playstation 2, no 3, Call of Duty e é uma delícia de se jogar Call of Duty, mano, tá ligado? E ainda mais esse daqui que vai vir com vários Call of Duty em um jogo só, isso vai ser bem irado mesmo, tá? E cara, tipo, eu quero focar em 3 tipos aqui do Call of Duty, o modo competitivo do jogo que ele já tem e também o modo competitivo, vou jogar muito Se vocês quiserem jogar comigo, claro que vão jogar comigo, tá? Quem quiser jogar, tá? Beleza? Quando sair, eu já prometi pra algumas pessoas quando sair Call of Duty a gente vai jogar E espero esses caras se lembrem disso, tá? E o seguinte, mano, o outro modo, o segundo modo que eu quero jogar também vai ser o modo zumbi, tá? O modo zumbi é muito irado, eu quero jogar também, cara, vai ser show de bola o modo zumbi, o modo competitivo e o modo zumbi Vou trazer também esses dois modos e o terceiro modo eu também quero trazer é o modo Battle Royale do jogo Cara, o modo Battle Royale vai ser foda demais também, tá? E se vocês apoiarem esses três modos que eu vou trazer pra vocês, cara, eu vou investir muito nesse jogo, tá ligado? Eu vou trazer 100% aí no canal, quando ele sair, mano, só vai ser vídeo de Call of Duty, tá ligado, mano? Claro que eu vou trazer de outros jogos, mas eu vou trazer mais de Call of Duty, tá? Eu vou deixar o Free Fire e o Pumbi mais um pouquinho de lado, eu vou focar mais no Call of Duty, beleza? Eu vou investir nele, galera, com vocês, espero que vocês apoiem mesmo, tá? E é o seguinte, mano, eu só vou esperar esse Call of Duty sair, a Beta chinesa agora em abril, tá perto, né? Não sei que dia vai sair de abril, a Beta, mas quando eu sair, eu vou baixar, tá? Vou expulsar o download pra vocês aí, belezinha? Pra vocês terem salário de vocês, pra ver se roda, tá ligado? Se você não conseguir baixar no TapTap, e assim a gente vai, ok, galera? Então, mas, se vocês apoiarem, eu vou trazer esses três modos, competitivo, modo zumbi e o modo Battle Royale aí pra vocês, ok, galera? Então, vocês também vão jogar comigo, tá ligado? Eu vou chamar a galerinha no Discord, pra gente bater aquele papo, pra gente jogar o jogo, ok, galera? Então, mano, dá aquela força aí, deixa aquele like pro YouTube, recomendar meu vídeo pra outras pessoas, tá, galera? Se você não deixar lá, o YouTube não recomenda meus vídeos pra outras pessoas assistir, ok? Então, mano, se vocês acham boa essa ideia, três modos que eu vou trazer de Call of Duty, um único jogo, modo competitivo, modo zumbi e o modo Battle Royale, cara, vai ser insano. Então, o canal vai assim, vai mudar só o jogo de Call of Duty Mobile, porque o jogo aqui é top demais, tá, galera? É o seguinte, mano, era só isso que eu ia falar pra vocês mesmo, que eu vou trazer esses três modos pra vocês. Espero que vocês dêem aquela força mesmo, tá? Eu vou estar melhorando muito a qualidade dos vídeos, também vou trazer vídeo de Call of Duty em HD, pra você ter a maior qualidade do mundo, tá? 80p, quem sabe, vou ver aí, como você vai rodar o gravador de tela meu, que eu faço tudo pelo celular, tá, eu não tenho computador, não tenho nada, é tudo pelo meu celular, e uma sem lhe dar conta do recado, ok? E o seguinte, já era só isso mesmo, tá, galera? Então, espero que vocês me entendam, quando sair o jogo de Call of Duty, eu vou trazer aqui pra vocês, nossa primeira Gameplay rodando no Moto G5S Plus, tá, vai ser Call of Duty no Moto G5S Plus, com o Gal Pan BG, que eu trazia, Bob G5S Plus, e Call of Duty vai ser do mesmo jeito, tá? Só porque vai ser mais frenético, ok, galera? Então, mano, é só isso mesmo, e vocês gostaram aí, compartilha com seus amigos, deixa o like se você quiser, ensinamos de boa, e assim a gente vai, ok? Então, mano, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, galera, fui!